CLM Brasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão CLM News informa, profecia de Rabino se cumpre sobre Benjamin Netanyahu sendo o último presidente da história de Israel o instantâneo de fome espiritual de Israel, pois os maiores Rabinos têm medo de deixar o país para não perder a vinda do Messias O Messias de Israel está chegando, diz os Rabinos de Israel Uma entrevista recente na rádio israelense apresentou Rabinos proeminentes explicando que o Messias está prestes a se revelar O Rabino Yacovici Schultz, disse emissora religiosa Rádio 2000 que o Rabino Chaim Kanievski, que faleceu no início deste ano de 2022 disse a ele que Kanievski já estava em contato direto com o Messias Para entender porque os judeus religiosos estão levando isso a sério é importante saber que o Rabino Chaim Kanievski foi considerado um dos dois ou três principais Rabinos da comunidade judaica ortodoxa em Israel Rabino C. Schultz, disse que Kanievski e outros Rabinos místicos ocultos o encarregaram de informar o público sobre a chegada eminente do Messias O Rabino C. Schultz começou sua explosiva entrevista de três horas como um aviso O processo de redenção está prestes a começar a acontecer muito rapidamente em ritmo acelerado É importante que as pessoas permaneçam calmas e firmes para agir corretamente no momento certo Há um Messias em potencial em cada geração e há homens justos que sabem exatamente quem é Isto é naturalmente verdade nesta geração Divulgar agora que o Messias está mais perto do que nunca é uma questão de vida ou morte Você já ouviu falar da guerra de Gog e Magog? Isso que vai acontecer muito em breve De momento a situação é mais explosiva do que você pode imaginar Todos precisam saber se estão do lado de dentro ou se serão deixados de fora Ele passou a reiterar uma série de sinais que Rabinos proeminentes tomaram nota que eles acreditam firmemente ser evidência da vinda do Messias Rabidov Kock Como todos sabem, é um homem muito justo Um dos maiores homens da nossa geração E dez anos atrás, quando Israel sofria de um anseco horrível Alguém perguntou ao Rabino Kock Quando o mar da Galiléia estará novamente cheio? O Rabino Kock respondeu que quando o Messias chegar O mar da Galiléia estará cheio Em algumas semanas, o mar da Galiléia estará cheio pela primeira vez Desde que o Rabino Kock fez essa declaração Outro Rabino justo disse que, de acordo com a situação atual no céu Não haverá eleições israelenses Em vez disso, haverá uma guerra Se as eleições ocorreram inútil, pois terminará como as outras eleições Nem o governo sairá disso Décadas atrás, o Rabino Hitzak Kaduri Um dos sábios mais reverenciados de Israel moderno Bem como Lubavaché Rebê O Rabino Menetier Sherson Previram que Benjamin Netanyahu Seria o último primeiro-ministro do Estado de Israel Antes da Era Messiânica Muito senão a maioria dos judeus ultra-ortodoxos em Israel Continua acreditando que isso é verdade O Comitê Central Eleitoral de Israel Terminou em novembro a contagem dos votos nas eleições israelenses E o parlamento do país Que dão o bloco político liderado pelo ex-primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu como vencedor O parlamento de Israel no dia 29 de dezembro Aprovou o governo de Benjamin Netanyahu Que governa Israel pela terceira vez Cumprindo a profecia Mais informações Visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho E compartilhe essa notícia em suas redes sociais Adeus Ative o sininho